E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play On Play, estamos aqui para mostrar para vocês a localização da Sussuarana, hoje tem Sussuarana batidas, mas eu vou te falar, quando tem esse desafio, a gente já cumpriu aqui, são duas, quando tem esse desafio, é muito ruim de espal, tá? Então você vai ter que ficar vindo e voltando várias vezes, vou estar te mostrando para vocês alguns pontos que ela spawna, vou estar subindo no mapa aqui, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha, seu joinha é bacana demais, sinal que estão gostando, tá? Você vem para Blackwater aqui, e bem aqui, nessa encruzilhada aqui, vamos dizer, nessa travessia aqui que você desce para atravessar o rio, ela spawna aqui, tá? Uma Sussuarana spawna aqui, tem Sussuarana aqui, spawna aqui também, em Manzanita Pot, tem até um urso também, spawna um urso e uma Sussuarana. E aqui para baixo aqui, perto de Klocker Cove, acho que é isso mesmo, meu inglês é meio ruim, me dão desconto aí, por favor. Aqui, nessa região aqui, não sei exato onde que ela vai, mas ela spawna também. Aí o que você tem que ficar fazendo? Você tem que ficar vindo e voltando, entendeu? Porque eu mesmo, eu estou desde a hora que eu comecei a live, para você ter uma ideia, comecei a live e era 11 horas da manhã, agora são 14 horas e agora que eu achei a Sussuarana. Eu vim cá e voltei aqui umas 10 vezes já, então tem que persistir. Infelizmente, sabemos que no dia de evento, a Rockstar reduz o spaw da Sussuarana, né? Ela fica bem lento. Então é isso, o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Play on play, tamo junto sempre, valeu!